Aê, que isso? Então vai. Putaria pra elas, KF na voz, GGJR Oi, toma pau do malvadão, toma pau do malvadão Novinha fica de quatro, vem fazendo a posição Toma pau do malvadão, toma pau do malvadão Novinha fica de quatro e vem fazendo a posição Novinha fica de quatro e vai fazendo a posição Ela tá muito feliz, tá sarrando no pentão Terminou com o namorado por causa de traição Agora ela tá na pista, vive sem preocupação E joga o xerecão Joga o xerecão Oi, toma pau do malvadão, toma pau do malvadão Novinha fica de quatro, vem fazendo a posição Toma pau do malvadão, toma pau do malvadão Novinha fica de quatro e vem fazendo a posição Toma pau do malvadão Novinha fica de quatro e vai fazendo a posição Faz aquela cena braba Joga a buceta na empaixa Vai, aquela cena braba Joga a buceta na empaixa Vai, faz aquela cena braba Vai com a buceta no chão Vai com a buceta no chão Vai fazendo a posição O beco da igreja no beco do serrão Toma pau do malvadão Toma pau do malvadão Vai com a buceta no chão Toma pau do malvadão Vai fazendo a posição Vai, vai, vai Vai, vai fazer na posição Vai, vai Médico Fusec Médico Fusec Médico M M Eu sou a dona G Botaria agora tem nome dominando a região TACVADIÃO Ah, tá que va-dião TACVADIÃO 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 TACVADIÃO